Por volta das 12 horas e 50 minutos de domingo, 27 de março, a equipe de resgate dos bombeiros foi acionada para atender um afogamento na Cachoeira do Rio Dourados, na comunidade de Córrego da Mata, município de Patrocínio, em Migi. Se deslocou para o local a equipe de mergulhadores dos bombeiros militares do 2º Pelotão de Patrocínio, composta pelos cabos Marcelo Silva, Goulart, Barros e Adenizio. No local os militares foram informados que a vítima Rafael Nascimento Nunes, que completou 24 anos, no último dia 23 de março, estava com familiares no local, se divertindo e nadando com uma boia, quando se soltou e afogou. Os bombeiros trabalharam a tarde toda de domingo até o escurecer, mas o corpo não foi encontrado. Segundo o cabo BN Marcelo Silva, existe uma corredeira no local e houve até dificuldade para os mergulhadores experientes dos bombeiros. As buscas serão retomadas na manhã de segunda-feira, 28.